No último episódio da Master Liga com Paris FC, conseguimos a classificação da tão sonhada UEFA Europa League. Agora no episódio de hoje, vamos planejar o nosso time e contratar algumas novas carinhas para a próxima temporada. E aí na próxima temporada é sonhar com uma classificação para a UEFA Champions League, e quem sabe sonhar com o título da Copa da França e também da UEFA Europa League. Bom, rapaziada, estamos de volta depois de um episódio sensacional. O último episódio foi tenso, mas como vocês puderam ver, terminamos na quinta posição, um ponto à frente do Bordeaux, sexto colocado. O artilheiro da Ligue 1 foi o Dembélé do Lyon ao lado do Olden. Cada um terminou com 18 gols, mandaram muito bem. O nosso artilheiro acho que foi o Menezes, né? Menezes e Mara, ambos com 9 gols. Em terceiro ficou o Timothy, com 7 gols. Eu não esperava tantos gols assim do Mara não, mas ele foi muito importante na última temporada. Nessa temporada no caso, ainda não passamos. Ainda não, ainda não. O cara das assistências foi o Berratti ao lado do Santa Maria do Andes, ambos com 12 assistências. O nosso cara foi o Menezes com 8 assistências. O cara dessa temporada não foi Neymar, não foi Archavinho, não foi ninguém. Foi o Verratti. Verratti, melhor da Liga, quem diria, né? Vamos ver quem venceu a Copa da França, rapaz? E foi o Bordeaux. Então o Bordeaux garantiu vaga também na UEF Europa League da próxima temporada. Ou seja, se o Bordeaux passasse a gente na tabela, a gente teria a nossa vaga. Por quê? O Bordeaux iria terminar em quinto e iria passar a vaga da Copa da França para a sexta posição. Que foi o Bordeaux que eliminou a gente nas quartas de final, né? O artilheiro foi o Bordeaux do Mônaco com 4 gols. O Valpoena ficou em segundo com 3 gols na competição. Mandou bem demais o nosso querido Valpoena. Já em assistências, quem lideraram foram vários jogadores, né? Todos com 2 assistências na competição. O cara do torneio foi o Calu. Acho que foi o Calu que fez aquele gol no finalzinho, né? Aquele gol não sai da minha mente, desculpa, gente. Já no time do torneio da Copa da França, temos 1, 2, 3 jogadores. Marconet, Andodit e Mara Maravilha. Bom, vamos ver aqui quem venceu a UEFA Ropa League. Vamos lá. Eliminatórias, quem foi o campeão foi o Red Bull em cima da Roma. 7x6 nos pênaltis. O time francês que chegou mais longe foi o Saint-Étienne. Caiu nas quartas de final para o Red Bull campeão. Vamos dar uma olhada aqui na Champions League. Será que foi o PSG? Não, foi o Barcelona 2x0 em cima do Bayern de Munique. PSG caiu em qual fase? Caiu nas oitavas de final. Caiu para o Napoli. E foi o único time francês a passar para a fase mata-mata da Champions League, né? Geralmente, a França manda muito mal nas competições europeias. O artilheiro da Champions League foi o Lewandowski. 10 gols, mandou bem demais. Ah, uma coisa que eu esqueci de ver quem venceu a Champions League na primeira temporada. Não foi o PSG, por quê? Quem participou do último Mundial foi o Bayern de Munique. Inclusive, o Bayern de Munique venceu o Flamengo na final do Mundial. Foi 2x0, né? Então, o Bayern de Munique venceu a Champions League na primeira temporada e na segunda foi o Barcelona. Então, aquele objetivo de vencer a Champions League antes do PSG ainda está de pé. Para isso, eu preciso torcer contra o PSG nessa terceira temporada, porque eu não vou disputar a Champions League nessa terceira temporada. Quem sabe na quarta, né? O campeão da UEFA Supercopa dessa temporada foi o Bayern de Munique, que venceu o Napoli. Tinha sido o primeiro campeão da UEFA Europa League na primeira temporada, né? Enfim, o nosso artilheiro nessa temporada não foi o Menezes, foi o Mara com 11 gols. Eu esperava mais do Menezes nessa temporada, não só dele, mas do Timothy, do Sila também. O Sila jogou 8 jogos, não fez 1 gol, cara. Eu esperava muito mais dos meus centro-avantes. E isso é uma coisa que eu preciso melhorar na próxima temporada, né? Talvez mudar um pouquinho a tática para deixar os meus centro-avantes cara a cara. Pode ser uma boa também. O cara das assistências, acho que foi o Menezes. Foi o Menezes com 9 assistências, superando todo mundo. Superando o Mara, Randojit, Valbuena. Se o Menezes não mandou bem nos gols, mandou bem em assistências. Bom, posições que a gente precisa melhorar para a próxima temporada. Lateral esquerda, isso é fato. Trazer um zagueiro top nível mundial para jogar ao lado do Tudibu. Eu gosto do Naldo, eu gosto do Kanté, eu gosto do Yoho. Mas a gente precisa de um zagueiro bom, muito bom na verdade, para fazer companhia com o Tudibu. Fechou? Ponta direita para jogar ali no lugar do Randojit. Randojit, ele joga mais pela esquerda. Inclusive, ele vai ser o reserva imediato do Mara na próxima temporada. E por enquanto só, 3 posições. E aí, se sobrar grana, a gente foca em contratar um match, pode ser o Diop, né? Porque o Mastor, a gente viu que ele é bom, mas a gente não pode contar sempre com ele, porque ele está sempre com a setinha para baixo, né? Isso complica. Então a gente pode correr atrás do Diop, emprestar ou vender o Mastor e ficar revezando. Diop e Valbuena na segunda temporada. Só lembrando que a gente termina essa temporada com 4 milhões de orçamento de transferência e um orçamento de salário de 5 milhões, né? Todo o nosso orçamento está indo para salário. Está indo para salário, vamos mudar isso agora para transferência? Para a gente ter um orçamento legal de transferência e de salário na próxima temporada. Revisão da temporada, nosso presida. Vamos ver o que ele vai falar. Tem sido incrível. Atingimos o nosso objetivo com estilo. Já estou prevendo boas coisas para a próxima temporada. Finalmente um elogio, né? Finalmente, finalmente. E olha só quem se aposentou, galera. Martan. Martan foi muito importante, principalmente na primeira temporada, né? Ele falou ali. Foi uma grande jornada, mas eu não poderia estar mais feliz com o que conquistei. Para a minha família do futebol, tudo de melhor para vocês e obrigado, Martan. Obrigado. Digo eu. Vai com Deus, cara. Sucesso. Está aí a atualização. Os times que subiram foram Nimes e Dihon. Eu esqueci de ver a tabela completa da Ligue 1. Desculpa, gente. Desculpa. Objetivos da temporada. Vamos lá criar um objetivo legal aqui para essa terceira temporada, hein, rapaziada? Está ali mijaro na cama? Está só cagar na cama? Toda rapaziada que vocês já conhecem. Quero conversar sobre os objetivos da temporada. Beleza. Vamos lá. O que você quer, filho? Sexto lugar? Está bom. Sexto está bom. Concordo, concordo, concordo. Vamos lá. Vamos concordar com o sexto lugar. Mas, na verdade, eu quero o terceiro, hein? Eu quero o terceiro. Eu não vou falar nada para não criar uma pressão grande em cima do mijaro. Mas eu quero o terceiro lugar. Vamos ver o que ele vai falar. Ele vai falar alguma coisa ali? Então está combinado. Desde que você esteja de acordo, eu acredito que isso vai funcionar. É, eu preciso ter a sua confiança e um pouquinho de dinheiro na mão, né? O que tu achas de botar uns 30 milhões aí de euros na conta do mijaro? Pode ser uma boa, hein? Pode ser uma boa. O cara ali falando concordamos plenamente. Não faz nenhuma, né? Só fica aquela prancheta ali. Olha ali. Estou concordando. Já temos transferências. E olha só quem foi para o Nisse. Tardelli. O Nisse que foi para a UEFA Champions League ou ficou fora? Eu nem prestei atenção. Acho que não. Acho que foi para a UEFA Europa League. O Monaco ficou na terceira posição. Verdade, Monaco. E ganhamos somente 4 milhões de euros para a trans. Vocês estão de brincadeira com a minha cara, irmão? Não é possível, cara. Eu não acredito nisso. Bom, o que eu vi agora? O Tardelli evoluiu. Dois overais já. Está com 77 de overall. Mas, cara, só 2 milhões é sacanagem, velho. Cara, vou ter que vender alguns jogadores caros aqui. Senão vai dar cagada, velho. Vai dar muita cagada. O problema é que meus jogadores são bem baratos. Se eu quiser grana, vou ter que vender um jogador caro. Tipo, Aitem, Pozillo, Timmitt. E eu não quero isso, gente. Eu não quero isso. Eu não quero vender esses jogadores importantes, né? São jovens e são importantes. Inclusive, eu tenho uma oferta aqui de quase 10 milhões pelo Todibo. Eu vou recusar e vou tentar renovar o contrato do Todibo aqui para aumentar essa taxa de rescisão, né? Ele tem uma taxa de rescisão de 10 milhões. Eu vou aumentar para 17 milhões. Um salário de R$1.130 mil. Vou dar um bônus alto para ele de vitória por atuação e também de não sofrer gol. Vamos ver se ele vai aceitar. Propostas para o Marconi, para o Valbuena. Essas ofertas eu vou recusar nesse momento. Mas um jogador que eu quero vender logo de cara é o Golfran. Mas ele vale R$1.800. Ofereceram R$1.100, né? Vamos tentar pedir R$1.600, R$1.700. R$1.700 o máximo aqui. Vamos ver se eles aceitam pagar. Bom, rapaziada. Eu separei alguns jogadores que a gente pode tentar nessa janela. São esses jogadores aí que vocês estão vendo. Henry Moore, o M. Boula, Pedro Neto, Diop, quem sabe o Andrés Pereira, né? Tá no furra ainda. O Cristens, na lateral direito. O Maquialister. O Ebo, Ebo. Eu já falei muito desse cara, mas pelo que eu vi, ele tem bons atributos. E é jovem. Pode evoluir bastante. O Dávila e Gabriel Magalhães. Separei três zagueiros, dois laterais, dois match, três pontas. Podem jogar na ponta direita e na ponta esquerda também. Os jogadores que mais me chamaram a atenção foram Henry Moore, porque esse daqui não deu muito certo na Europa e tá no Olympiacos, tanto na vida real quanto aqui no game. E ele é um dos mais baratos, como vocês podem ver aí. Ele tem um valor de mercado de R$2 milhões e a taxa de receção dele tá em R$2.500. Dentre os três pontas que eu separei, ele é o mais barato. O M. Boula é o mais promissor, porém ele é muito mais caro. E nesse momento eu não posso fazer um investimento de R$5 milhões num jogador só. Eu tenho que tentar tirar o máximo de proveito da grana que eu tenho nesse momento. Então o Henry Moore será a minha primeira tentativa de contratação aqui. Vou pagar a taxa de rescisão logo dele de R$2.500. O salário dele, ele ganha R$800 mil agora. Eu vou dar R$1 em R$200 pra ele, três anos de contrato. Como ele não vai fazer tantos gols assim, vou aumentar o bônus por gol, um pouquinho de atuação e por vitória também. O segundo jogador é o Mac Alister. Ele joga hoje no Argentino Juniors. Ele é lateral direito e pode jogar de zagueiro também. Tem bons atributos ofensivos e defensivos. É um lateral bem completo. Gostei dele também porque ele é jovem. Tem 24 anos só. Ou seja, tem mais 6, 7, 8, 10 anos de carreira. E ele é barato. Ele vai me custar R$2.500. Já vou pagar logo a taxa de rescisão dele. E um salário de R$1 em R$200 também. Mesma coisa ali do Henry Moore. Bônus por atuação, bônus por vitória e bônus por não sofrer gol. Pra zagueiro, eu queria muito contratar logo de cara o Eboa Eboa. Mas ele é o mais caro daqui. Olha lá, ele custa R$6.600. Em compensação, o Gabriel Magalhães custa R$2.700. E o Gabriel Magalhães tem mais overall nesse momento. O pró do Eboa Eboa é que ele é mais jovem. É mais promissor. E ele também é mais rápido que o Gabriel Magalhães. Mas nesse momento, eu tenho que reforçar meu elenco, meu time, de acordo com o orçamento que eu tenho. Se eu preciso reforçar 3, 4, 5 posições, eu tenho que botar na balança. Eu vou contratar um jogador promissor, que vai me trazer frutos técnicos e dinheiro financeiramente falando, mais pra frente. Ou eu vou gastar menos a curto prazo e vou ter mais retorno técnico nesse momento. E eu cheguei à conclusão que eu prefiro essa segunda opção. Eu prefiro contratar um jogador mais barato, que não é tão promissor assim, mas que vai me dar um retorno técnico igual ou maior que o Eboa Eboa, que vai me dar retorno técnico mais pra frente. Eu acho que eu não vou pagar taxa de rescisão dele, não. Eu vou tentar dar 2,200 aqui pro Lille. Um salário ali de 1,300. Ele ganha 1,100, se não me engano, atualmente no Lille. E bônus pro Atenção alto, vitória alto. E é isso aí. Vamos ver se o Gabriel Magalhães vai aceitar. Bom, voltamos aqui com as contrapropostas dos jogadores. O Gabriel Magalhães tá pedindo 1,600 de salário. O Maquia Lister tá pedindo 295 a mais do salário. E o Henry Moore também tá pedindo um salário mais alto, né? No caso dele, 328 mil a mais. Eu tenho quase 6 milhões de salário. Salário não vai ser um problema. Mas só nesses 3 jogadores eu vou gastar aqui uns 4,200, né? 4,200 vão sobrar ali quase 2 milhões ainda. Tá, vamos lá. Henry Moore, primeira contratação. Bom, não teve a apresentação dele, mas tá ali. Ele se juntou aos novos companheiros, né? Tem cara de cabaço, mas ele tem bons atributos e várias habilidades legais. Ele é rápido, 86, tem 85 de drible e não tem tanta finalização. Mas olha só as habilidades dele, amigo. Cara, é embaçado. O segundo que eu vou contratar será o Gabriel Magalhães. Eu vou tentar diminuir o salário dele e também a taxa de transferência que o Lili pediu. Pediu 529 mil a mais, mas eu vou pagar. Tá bom. Bom zagueiro. Aí o Gabriel Magalhães já teve uma apresentação, hein? Tá aí chegando, vai ser apresentado ao lado do nosso presidente. Tá mais calmo nessa terceira temporada, tá vendo que tá dando tudo certo, que tá fluindo. Ele tá mais tranquilo agora, né? Vamos ver o que o Gabriel Magalhães vai falar pra torcida do Paris FC. Tá aí o Gabriel Magalhães falando. Primeiro, eu quero quebrar o Neymar pra dar um alô pra todos os torcedores do Paris. Segundo, vamos Paris. Olha aí. Palavras do Gabriel Magalhães, amigo. E a terceira contratação, Mark Alister, nosso lateral direito argentino. Sobraram 826 mil euros. Praticamente fali, né? Três contratações já foram 8 milhões. Beleza. E ele tem a apresentação também. Vou aproveitar a apresentação dele pra conversar com vocês, gente. Vocês me pedem jogadores de 20 milhões de euros, 30 milhões de euros, 40 milhões de euros, 50 milhões de euros. É impossível contratar esses jogadores, gente. É impossível. Eu não tenho grana nesse momento. A diretoria me liberou só 4 milhões. É muito pouco, cara. Essa temporada, eu acho que vai ser uma temporada que eu vou ganhar mais dinheiro. Porque eu vou jogar uma competição europeia, né? Aí ganha mais dinheiro de transmissão, ganha mais dinheiro de bilheteria. Enfim. Mas mesmo assim, cara, mesmo com essa grana da UEFA Europa League, não vai ser possível pegar um jogador de 50 milhões, 40 milhões, 30 milhões. Contratações assim, provavelmente só na quinta, sexta temporada. Vai demorar. Bom, sobrou muita pouca grana. Isso me preocupa bastante. Mas a gente vai ter que trabalhar com ela, gente. Todibo aceitou o nosso contrato. A gente vai aumentar a taxa de rescisão dele, que agora é de 10 milhões. Vai aumentar pra 17 milhões. Isso é muito bom. Vamos renovar o contrato do Todibo. Recebi uma oferta aqui pelo Kavasovic. Vamos vender. É um zagueiro que eu não vou utilizar nessa temporada. E o Nimes não aceitou aquela contra-oferta nossa, né? Eles querem pagar 231 mil a menos do que eu pedi. Tá bom, vamos vender. O Gofran fez sua história aqui, mas ele vai liberar um pouquinho de salário pra gente. E vai dar ali 1 em 500 de orçamento de transferência. Ou seja, vai dar uma aliviada pra gente. Quem a gente pode vender pra fazer grana? Hum, e a Shimastor, ele vale 18 milhões, amigo. A Shimastor. Cara, você vai vazar. Se derem 10 milhões, eu vendo o Mastor. Compro o Diop por 5,500. E aí eu vou fazer um trade muito grande de 4 milhões e pouco. Caraca, velho. Vai ser sensacional, vai ser sensacional, velho. Vai ser sensacional. Cozelo é o segundo jogador mais valioso, mas eu não quero vender o Cozelo. Todibo é o terceiro. O quarto é o Timothy. Esse Teixeira aqui acabou de subir da base, ele vale 6. Então a gente vai botar ali na lista de transferência, porque é um lateral que eu não pretendo manter. O Silla é o 6 jogador mais valioso. O 7 é o Rondodit e por aí vai. Cara, se eu vender o Mastor, já salva a minha janela, hein? Salva muito. Vai dar pra contratar o Diop, mas um lateral esquerdo muito bom. Não recebemos oferta pelo Mastor, mas recebemos pelo Teixeira. Proposta de 5 milhões, eu vou aceitar, vai. Não, rei negociar não. Vou aceitar logo de cara. E aí com essa grana, 7 milhões agora, dá pra contratar um baita lateral esquerdo. Mano, está difícil encontrar um lateral esquerdo. Eu já dei uma vasculhada aqui, mas eu não consigo encontrar um bom lateral esquerdo. O melhor foi esse daí, o Mangle. Ele joga no Dihon, tem 24 anos, tem 79 de overall. Ele é muito rápido, porém ele tem um passe muito merda, né? Tem 68 de passe, tem 60 só de finalização. O talento defensivo dele não é tão alto assim, apesar de ter um bom desarme. Ele é um jogador que não me agrada muito, porque eu quero mais laterais ofensivos pra essa temporada. E aí eu não tô conseguindo, gente. É difícil encontrar um lateral ofensivo legal. Eu vou ter que gastar muito mais ou tirar esse filtro aqui por idade, né? Tirando o filtro de idade, a gente já consegue encontrar jogadores baratos, porém já bem velhos. Tipo o Filipe Luiz, 36 anos. Monreal, 35. Complicado. O jogador mais ofensivo e barato que eu encontrei aqui foi o Fabra, como vocês podem olhar aqui do lado. Olha os atributos dele. 76 de passe alto. 79 de drible. Controle de bola 79. Ele tem uma boa velocidade, 84, 80 de aceleração. Ele tem um bom equilíbrio, boa resistência, enfim. E tem boas habilidades. Afastamento acrobático, cruzamento preciso, tô precisando disso. Tem algumas habilidades legais de drible, 360 graus. O problema é, ele é velho. Mas nesse momento eu não posso olhar só pra idade. Já contratei jovens agora, já foram 3, né? Então eu já posso dar uma equilibrada nisso aí. Pegar o Fabra, que tem 30 anos. Mas que vai me trazer um retorno técnico muito bom nessa primeira temporada dele. E na segunda também. Então, vou tentar, gente. Ele vale 6 milhões de decisão. Eu vou dar 5,200 aqui pro bolo. 6, 5,700. 3 anos de contrato. Ele não quer 3, então a gente dá 2 anos. 1,700 de salário. Bônus por atuação, bônus por vitória, bônus por não sofre gol. Vamos ver se ele vai aceitar. E a rapaziada aqui da França tá se reforçando. O Leão pegou o botém. As negociações fracassaram. O Fabra até pediu um pouquinho mais de salário. Sem problema. Dá pra pagar isso, vendendo algum jogador. Mas o Boca recusou. Vou ter que pagar a taxa de rescisão dele. Não tem jeito. Vamos lá. Vou pagar a taxa de 6 milhões pro Boca. O salário dele eu vou dar 2 milhões logo de cara. 2 anos de contrato. Um bom bônus por atuação, por vitória. E por não sofrer gols. Ele tá pedindo 500 mil a mais agora. Aí tu me quebra, irmão. 2,300, vai. Tá, ele aceitou. 2,300. Agora é conseguir a grana. Eu não tenho grana de salário. Eu só tenho 1,200. Vou ter que vender jogadores, gente. Vou ter que vender jogadores. Valbuena eu não vendo nem ferrando, cara. Não vendo nem ferrando. Bom, listei os jogadores com salários mais altos. Os 3 primeiros são os 3 jogadores que eu contratei nessa janela. Jogadores que recebem muitos salários aqui. Vamos lá. Aqui eu não uso. Sila. Aí tem Valbuena. Não vai sair. Naldo. Naldo pode ser uma boa, hein? Vamos botar o Naldo aqui na lista de transferência. Vamos botar o Fábio Coentrão. E a gente pode vender o Manduik e o Kanté, né? Porém que esses caras não recebem tanto, né? Ai, complicado, hein? Complicado. O Mastor recebe quanto? É 400 mil. Se eu vender o Mastor, vou fazer muita grana de orçamento de transferência e um pouquinho de grana de salário. Enfim, rapaziada. Vou ter que esperar o próximo episódio pra definir ali se eu vou trazer o Fabra ou um lateral esquerdo com salário menor, né? O problema é... Esse puto chamado Mastor tá falando que jogar por outro clube nesse momento não passa na cabeça dele. Mastor. Sem enxergar ele. Calma, calma, calma. Vai dar tudo certo, galera. Vejo vocês amanhã no próximo episódio. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Fui. 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 Fui.